A primeira vez que o sol voltou na terra e a sua luz beijou o mar Foi pra acelerar você Minha joia, minha identidade, meu estado de felicidade Só depende de você Ontem sonhei que o teu amor era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar e gritar E hoje eu acordei E não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, bela Eu preciso de você Hoje eu acordei E não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, bela Eu preciso de você Hoje eu acordei E não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, bela Eu preciso de você Hoje eu acordei Hoje eu acordei E não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, bela Hoje eu acordei Hoje eu acordei E não pensei em nada além do que encontrar você Minha cara, joia, rara, bela E eu preciso de você Hoje eu acordei E eu acordei